É assim, né? Isso. Felipão aqui no Simpsons, só no guache. Colorindo. Colorindo. Foi quando? Foi assim, dias atrás? Peraí, dá, deixa. Tem um cara no meu YouTube, está passando por Eduardo Silva. Tira os dedinhos um pouquinho. Aí, processo de um arara, preto e branco. Show. Ela esconde. Aí, quer falar alguma coisa aí, Gui? Pedir para o pessoal se inscrever no canal. Faz o que vocês quiserem, tá ligado? Tem um canal aí que você queira recomendar, moço? Falei. Já vou, já. Deixa eu dar uma filmada aqui no cavalo desse rapaz aqui. Aí, olha só. Está saindo. Está saindo da jaula. O dinheirão aqui, só na tatu. É, olha já. Ficou da hora. Muito bom. Nossa, agora esse aqui ficou bom demais. Olha. Ó. Ficou bom, muito bom. Gostei. Helder, artista. É isso aí. É isso aí. Obrigado.